Ô amor, tu se considera ciumenta? Ciumenta? Não, considera não. Considera não, né? Não. Então vou sair pra jantar com uma amiga minha hoje, viu? E é? É. Dá. Posso ir assim de boa? Dá, pode ir. Tu nem conhece ela? Conheço não, mas amanhã todo mundo vai conhecer, meu filho. Nem se preocupe. Sim, bonitinho. Eu agora quero a explicação sua. Me diga o que significa isso aqui. Acabou de chegar a fatura do seu cartão. Certo. E tem aqui dizendo que tem cinco entradas no hotel. E aí? Diga aí. Cinco entradas no hotel? É, sim. Qual que é o cartão? Seu cartão, sua fatura, sua. Cadê? Deixa eu ver esse cartão aí. Pode olhar. Fique à vontade. Foi você? Ô, Milena. Aí tem escrito aqui, Milena. Esse cartão é teu. Agora eu quero uma explicação sua. Que cinco entradas no hotel é essa? Esse cartão é meu. Esse cartão é seu. Então, eu acho que foi minha prima. Minha prima pediu. Eu esqueci, Milena. Acabei de lembrar. Ela pediu e prestando meu cartão pra poder ir. Ah, foi? Foi. Foi ela que pediu. Ah, tá. Foi ela que pediu. Foi ela que pediu. Foi ela que pediu.